Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da Mitre Realty Empreendimentos e Participações, referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23, números completos. Vamos começar aqui pela base anual comparando 4T23 contra o 4T22, depois a base trimestral 4T23 contra o 3T23, depois aqui os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023 contra 2022, alguns indicadores, ADRE resumida e outros detalhes. Vamos começar aqui então. Do 4T22 para o 4T23, a receita subiu 5,8% de R$ 263.427 para R$ 278.712, um ganho de R$ 15.285. O lucro bruto recuou 21,7% de R$ 69.549 para R$ 54.451, uma queda de R$ 15.097. Atenção aqui aos custos. Lucro operacional subiu 45,5%, EBITDA subiu 26,9%, EBITDA ajustado subiu 29,5% e o lucro subiu 41,4% de R$ 9.593 para R$ 13.562, um ganho de R$ 3.969. Margem bruta recuou 6,86 pontos percentuais. Margem operacional subiu 2,51pp, margem EBITDA subiu 1,42pp, margem EBITDA ajustado subiu 2,4pp e a margem líquida subiu 1,22 pontos percentuais de 3,64% para 4,87%. Números bons aqui, porém atenção aqui em relação ao lucro bruto, né? Os custos aí podem estar pressionando um pouquinho aqui, ó. Redução na margem bruta também, menos 6,86 pontos percentuais de 26,4% para 19,54%. Do 3T23 para o 4T23, a receita subiu 0,8% de R$ 276.552 para R$ 278.712, um ganho de R$ 2.160. Lucro bruto subiu 1%, lucro operacional cresceu 71,4%, EBITDA subiu 47,3%, EBITDA ajustado subiu 10,7% e o lucro subiu 616% de R$ 1.894 para R$ 13.562, um ganho de R$ 11.668. Quando a gente vê aqui um ganho muito expressivo de lucro, a gente tem que ver que não é que aqui o 4T23 foi excelente, aqui o anterior não tinha sido muito bom, hein? Margem bruta subiu 0,05pp, margem operacional cresceu 3,78pp, margem EBITDA subiu 2,69pp, margem EBITDA ajustado subiu 1,17pp e a margem líquida cresceu 4,18 pontos percentuais de 0,68% para 4,87%. Então aqui atenção em relação ao lucro bruto, né? Receita aqui R$ 276.000, com lucro bruto de R$ 53.905, e aqui R$ 278.000, com lucro bruto de R$ 54.000, aí. Custos elevados, margem bruta aqui bem magrinha, hein? 19,49%, 19 aqui um ganho aí bem pequenininho, 0,05%, e aqui a evolução foi apenas de 1% aqui, também alinhado com a receita, né? Aqui do 4T22 para o 4T23, tivemos queda aí no lucro bruto, hein? Então é um ponto de atenção ali, apesar do lucro aqui, muito bom o lucro do período, melhorou bastante aí, porém, atenção aqui ao lucro bruto, hein? E aqui a margem também ok, 4,87%, margem líquida, margem boa aí, porém, eu sempre fico de olho aí, em margem abaixo de 5%. Vamos ver aqui então os 12 meses agora. 2022 para 2023, a receita subiu 22,1% de R$ 758.626, e 26 para R$ 926.392, um ganho de R$ 167.766. O lucro bruto caiu 16,9% de R$ 221.432, para R$ 184.116, uma queda de R$ 37.315, então atenção aqui ao lucro bruto, hein? Custos aí elevados, vamos ver a DRE resumida os detalhes. Lucro operacional subiu 115,5%, EBITDA subiu 106,3%, EBITDA ajustado subiu 113,7%, e o lucro do período subiu 159,5% de R$ 34.830, para R$ 90.383, um ganho de R$ 55.553, margem bruta recuou 9,31 pontos percentuais de 29,19% para R$ 19,87, uma queda bem acentuada aqui na margem bruta. Margem operacional subiu 4,88 pp, margem EBITDA subiu 4,75 pp, margem EBITDA ajustado subiu 7,44 pp, e a margem líquida cresceu 5,17 pontos percentuais de 4,59% para 9,76%. Então aqui atenção, a margem bruta aí, lucro bruto, hein? Apesar dos números bons, tem um ponto de atenção aí. Vamos ver alguns indicadores então, para ver se a ação está com valor interessante. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$ 0,85. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 5,00. PL, últimos 12 meses, R$ 5,85. Um PL bom aí, muito bom por sinal. Um PL interessante aí para os padrões atuais da economia, está abaixo de R$ 10, perto de R$ 5,00, melhor ainda. Porém, atenção ali na questão dos custos. Vamos chegar lá com a DRE resumida. PSR 0,57, um PSR bom. PVP 0,53, a ação está com desconto de 46,6%. Estamos pagando aqui R$ 5,00 por uma ação que vale R$ 9,36, de acordo com o valor patrimonial por ação. Retorno sobre o patrimônio líquido, está médio aqui, 9,1%. Um retorno interessante aí estaria em torno de 15%, acima de 15%. Patrimônio líquido 3T23, para o 4T23, passou de R$ 976.846 para R$ 990.407. Capital social realizado, não houve alteração aqui do 3T23 para o 4T23. Número de ações permanece o mesmo. O mesmo valor de mercado, R$ 528.875, com dividendos bons aqui, 13,2% nos últimos 12 meses. E o resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, R$ 2.090. A alavancagem aqui, pelo EBITDA, está em R$ 4,2, sendo dívida líquida R$ 457.881, com um EBITDA nos últimos 12 meses de R$ 107.814. Uma alavancagem alta aqui pelo EBITDA. Pelo EBITDA ajustado, está em 2,8 vezes, sendo aqui, dívida líquida R$ 457.881, com EBITDA ajustado, últimos 12 meses de R$ 160.857. Está menor, porém aí está batendo nos 3, né? Está um pouquinho alta também. E pelo patrimônio líquido, está em 46,2%, sendo dívida líquida R$ 457.881, com um patrimônio líquido de R$ 990.407. Alavancagem média aqui pelo patrimônio líquido. Vamos ver então a DRE resumida agora. 2022 para 2023, a receita subiu 22,1% de R$ 758.626 para R$ 926.392. Um ganho de R$ 167.766. Os custos subiram bastante, hein? R$ 38,2% de R$ 537.194 para R$ 742.275. Um aumento de R$ 205.081. Com isso, o lucro bruto fechou com variação negativa aqui, ó. Menos 16,9%, passando de R$ 221.432 para R$ 184.116. Uma queda de R$ 37.315. Despesas receitas operacionais caíram 53,8% de menos R$ 173.000 para menos R$ 79.883. Uma melhora aí, uma queda de R$ 93.182. Lucro operacional subiu 115%, passou de R$ 48.367 para R$ 104.233. Um ganho de R$ 55.866. Novamente aqui, apesar do ganho aí, olha aqui nos custos que aumentaram bastante, né? E o lucro bruto aqui fechou com variação negativa, recuperou aqui com a redução das despesas. Porém, olha aqui nos custos. Resultado financeiro líquido subiu aqui de R$ 5.849 para R$ 11.558. Um ganho de R$ 5.709 ou 97,6% a mais aí. Número positivo, receitas financeiras. Resultado antes dos tributos subiu. Um ganho de R$ 113,6% de R$ 54.216 para R$ 115.791. Um ganho de R$ 61.575. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou 2022 com lucro de R$ 36.275 para R$ 94.895. Um ganho de R$ 58.620 ou R$ 161,6% a mais. Atribuído aos sócios controladores de R$ 34.830 para R$ 90.383. Um ganho de R$ 55.553 ou R$ 159,5% a mais. Vamos observar aqui então a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$ 5,99 com base na cotação R$ 4,99 uma queda de R$ 1 ou menos 16,7%. Um ano antes elas valiam R$ 3,46 com base na cotação R$ 4,99 um ganho de R$ 1,53 ou 44,2% a mais. Elas começaram em 2023 valendo R$ 3,59, fecharam o ano valendo R$ 6,16 um ganho de R$ 2,57 ou 71,6% a mais. Então aqui ela acumula alta de 44,2% e aqui nós observamos que a receita subiu 22,1% O lucro bruto caiu 16,9% lucro operacional subiu 115,5% resultado antes dos tributos subiu 113,6% e o lucro subiu 161,6% e 159,5% Vamos ver então o gráfico aqui vamos lá para o comecinho de 2023 vamos lá dia 2 de janeiro aqui ó 2 de janeiro 2023 23,3 reais e 59 centavos subiu aqui em janeiro galopou e aí problemas né economia global história que já conhecemos aí juros americanos Bancos quebrando Estados Unidos e aqui antecipando que era da Selic subiu bastante em galopou aqui ó dos 3,40 lá pros 7 reais hein voou bem alto ali E aqui a partir do mês 8 passou a corrigir novamente né novamente questões internacionais muito movimento de mercado aqui 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 o rali de final de ano e aqui está em correção agora com base aí nos resultados uma correção bem brusca aí né Menos 13% aqui então vamos ver aí como foi a passagem dos números nestes períodos aí ó do 4T22 para um T23 A receita caiu 27,6% de 263.426 para 190.651 e o lucro passou de 9.593 para 18.862 margem 9,9% Do 1T23 para o 2T23 a receita caiu de novo aqui ó menos 5,3% de 190.651 para 180.476 e o lucro subiu de 18.862 para 56.000 margem muito boa 31,1% E aqui do 2T23 para o 3T23 a receita subiu 53,2% de 180.476 para 276.552 e o lucro passou de 56.000 para 1.894 Que era de 96,6% margem 0,7% aqui e aí já observamos 3T23 para o 4T23 Vamos ver por semestres aqui então Do 1T23 para 2T23 a receita subiu 49,6% de 371.127 para 555.264 e o lucro caiu 79,4% de 74.927 para 15.456 A margem passou de 20,2% para 2,8% Então aqui não foi boa a variação aí no semestre hein Do 1S 2023 para 2S realmente não foi muito legal aí Na questão aqui do lucro margens Do 2S 2022 para 2S 2023 a receita passou de 434.851 para 555.264 E o lucro caiu de 22.680 para 15.456 Margem de 5,2% para 2,8% Do 1S 2022 para 1S 2023 a receita passou de 323.774 para 371.127 E o lucro de 12.150 para 74.927 Receita aqui vem subindo porém o lucro aí fez uma direção aqui oposta né Atenção aqui Vamos ver os 12 meses então 2021, 2022 e 2023 De 2020 para 2021 a receita passou de 411.252 para 573.996 E o lucro de 48.310 para 24.321 Margem caiu de 11,7 para 4,2 2021 para 2022 a receita subiu 32,2% De 573.996 para 758.625 E o lucro subiu de 24.321 para 34.830 Margem aqui 4,6% E aqui já observamos 2022 para 2023 Apesar de ótimos números aí Excelentes números Muita atenção aqui A questão dos custos né Margem aqui também Margem bruta Muita atenção aqui Porque os custos ali Deram uma guinada né Uma subida ali Prejudicou bastante aqui O lucro bruto hein Porém números bons né A questão aqui é monitorar estes números aqui Custos Porque o mercado não gosta aí De aumento de custo Queda de margem ali né Realmente aí é um ponto de atenção Porém aqui indicadores parecem bons né Bom é isso que eu tenho para dizer em relação à empresa Obrigado por sua atenção Desejo muita boa sorte para você Sucesso para todos E até a próxima